A CP gostaria, como aliás fez ontem, saudar o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é um dia para celebrar a luta de todos os dias, porque continua a ter uma enorme atualidade, assinalar o Dia Internacional da Mulher radicando nas suas raízes. E as raízes do Dia Internacional da Mulher foi por proposta de Clara Zetkims, uma dirigente comunista, em 1910, três reivindicações centrais, as oito horas de trabalho, o direito ao voto e trabalho igual para salário igual e infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais de 100 anos continua a ter uma imensa atualidade a luta das mulheres trabalhadoras e das mulheres pelo direito à igualdade, nos direitos e na família, no papel da família, na sociedade e no mundo do trabalho. Por isso continua a ser de uma enorme atualidade, continuar a lutar contra as discriminações salariais, porque, Srs. Deputados, as trabalhadoras da vitrome, de uma multinacional, continuam no nosso país a ser discriminadas no seu salário por serem mulheres, por ineficácia do anterior Governo, mas também do atual Governo. As mulheres continuam a estar na primeira linha do desemprego e da precariedade, as mulheres continuam a ser as principais vítimas de todas as formas de violência. E por isso mesmo é que se os direitos das mulheres foram, em primeiro lugar, uma conquista da sua luta corajosa e determinada, também hoje as herdeiras gerações de mulheres e mulheres lutadoras têm a obrigação de continuar essa luta que é em si mesmo uma luta por um país mais justo e desenvolvido. O Dia Internacional da Mulher se foi assinalado por todo o país com importantes jornadas de luta, com importantes jornadas de luta, como ontem aconteceu aqui à porta da Assembleia da República, por trabalhadoras das grandes superfícies que continuam a lutar contra discriminações salariais indiretas, mas também pelo direito à articulação entre a vida familiar, profissional e pessoal. Pelas trabalhadoras de muitas IPSS deste país que continuam a ter o trabalho extraordinário pago, muito aquém daquilo que seria necessário, e continuam também por isso em luta, a lutar por um país em que os direitos dos trabalhadores continuam todos os dias a ser respeitados. O PCP saúda a luta que foi travada ontem e continuará a ser travada e apela a todas as mulheres e homens para que amanhã, no dia 10 de março, participem na manifestação dirigida pelo Movimento Democrático de Mulheres que partirá de Lisboa às 15 horas e que será um contributo decisivo para o reforço dos direitos dos trabalhadores e de um país mais justo.